Essa musica vai especialmente pra toda a galera da Nova State FM de Morro Baralho O seus beijos me levam à loucura Sua boca me enche de mel Os seus olhos refletem meu rosto Solidão vai embora aos poucos Os seus beijos me levam à loucura Sua boca me enche de mel Os seus olhos refletem meu rosto Solidão vai embora aos poucos Solidão que machuca Traz no peito uma saudade Os seus beijos me enlouquecem De paixão Sinto o amor, o prazer Que você deixou Vejo o amor, sua boca Falando de amor Sinto o amor, o prazer Que você deixou Vejo o amor, sua boca Falando de amor Falando de amor Falando de amor Os seus beijos me levam à loucura Os seus beijos me levam à loucura E de mel Os seus olhos refletem meu rosto Solidão vai embora aos poucos Solidão que machuca Os seus beijos me levam à loucura Traz no peito uma saudade Os seus beijos me enlouquecem De paixão Sinto o amor, o prazer Que você deixou Vejo o amor, sua boca Falando de amor Sinto o amor, o prazer Que você deixou Vejo o amor, sua boca Falando de amor Falando de amor Dizem que viver sozinho É muito melhor que mal acompanhado A solidão é um deserto E eu não acho certo Esse velho ditado Eu quero viver contigo Mesmo no castigo Coração quebrado Porque eu sinto, meu bem Que não sou ninguém Sem você a meu lado Prefiro seu ombro Pra chorar E desabafar Do que viver Do desespero Hoje eu te amo E vou gritar Pro mundo inteiro Chorar no seu ombro É bem melhor Que abraçar o travesseiro Dizem que viver sozinho É muito melhor Que mal acompanhado A solidão é um deserto E eu não acho certo É bem melhor Que abraçar o travesseiro Hoje eu te amo E vou gritar Pro mundo inteiro Chorar no seu ombro É bem melhor Que abraçar o travesseiro E essa é pra se apaixonar Rada Ilson O brinquente do forró Fazendo volume doido Tira noite pra dormir Peço nela Não consigo resistir Esse amor de novela Enquanto a saudade passa Enquanto a saudade passa Fico aqui A te esperar Com o coração vazio Pensamente em algum lugar Tira noite pra dormir Penso nela Não consigo resistir Esse amor de novela Enquanto a saudade passa Fico aqui A te esperar Com o coração vazio Pensamente em algum lugar Não faz assim Tem dó de mim Vai de conta Desse amor Ainda é seu Vê se me tenda Me satisfaz Esse amor de novela Não dá mais Tira noite pra dormir Penso nela Não consigo resistir Não consigo resistir Esse amor de novela Enquanto a saudade passa Fico aqui A te esperar Com o coração vazio Pensamente em algum lugar Não faz assim Não faz assim Tem dó de mim Vê se me tenda Me satisfaz Me satisfaz Esse amor de novela Não dá mais Esse amor de novela Não dá mais Esse amor de novela Não dá mais Esse amor de novela Esse amor de novela Não dá mais E essa aqui É pros rapariqueiros Que curte O brinquente do forró Vou sair com a galera Vou curtir uma balada A noite inteira Vou chegar de madrugada Vou sair com a galera Vou curtir uma balada A noite inteira Vou chegar de madrugada Pega as patricinhas Pra dançar o meu corró Nessa zoeira Eu não quero ficar só Pega as patricinhas Pra dançar o meu corró Nessa zoeira Eu não quero ficar só Pego a morena Pego a lourinha De sexta a domingo Vou beijando na boquinha Pego a morena Pego a lourinha De sexta a domingo Vou beijando na boquinha Sou raparigueiro Sou raparigueiro Sou raparigueiro E não ligo pra dinheiro Sou raparigueiro Sou raparigueiro Sou raparigueiro E não ligo pra dinheiro Vou sair com uma galera, vou curtir uma balada A noite inteira vou chegar de madrugada Vou sair com uma galera, vou curtir uma balada A noite inteira vou chegar de madrugada Pega as paticinhas pra dançar o meu forró Nessa zoeira eu não quero ficar só Pega as paticinhas pra dançar o meu forró Nessa zoeira eu não quero ficar só Pego a morena, pego a lourinha Sexta, domingo, vou beijando na boquinha Pego a morena, pego a lourinha Sexta, morena, vou pegando na boquinha Ei, cibó! Sou raparigueiro, sou raparigueiro Sou raparigueiro e não ligo pra dinheiro Sou raparigueiro, sou raparigueiro Sou raparigueiro e não ligo pra dinheiro Sou raparigueiro, sou raparigueiro Sou raparigueiro, sou raparigueiro Sou raparigueiro e não ligo pra dinheiro Oh, yeah, 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 yeah Olho da janela pra te ver Coração bate soprendo com saudade de você Noite clara, lua cheia Na beira do mar, minha sereia Olho da janela pra te ver Coração bate soprendo com saudade de você Noite clara, lua cheia Na beira do mar, minha sereia Fica a noite inteira pensando em ti Rolando na cama sem poder dormir Parece que foi ontem o nosso amor Mas o destino nos separou Fica a noite inteira pensando em ti Rolando na cama sem poder dormir Parece que foi ontem o nosso amor Mas o destino nos separou Oh, 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 oh Olho da janela pra te ver Coração bate soprendo com saudade de você Noite clara, lua cheia Na beira do mar, minha sereia Olho da janela pra te ver Coração bate soprendo com saudade de você Noite clara, lua cheia Na beira do mar, minha sereia Fica a noite inteira pensando em ti Rolando na cama sem poder dormir Parece que foi ontem o nosso amor Mas o destino nos separou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Ao vivo Araílson O brindante do forró E companhia É show Deixo minhas coisas no portão Daqui a pouco vou buscar Pena que dourou pouco tempo Eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o relendo Isso me irrita, isso me irrita Caiu na gantaia, tô de novo na fita Eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o relendo Isso me irrita, isso me irrita Caiu na gantaia, tô de novo na fita Hoje eu durmo lá em cima Na casa das primas, na casa das primas O uísque do bom e mulher bonita Hoje eu vou dormir lá na casa das primas Hoje eu durmo lá em cima Na casa das primas Na casa das primas O uísque do bom e mulher bonita Hoje eu vou dormir, ai Na casa das primas Vem, balançar, Luiz Adeilson O brilhante do forró E companhia Deixe minhas coisas no portal Daqui a pouco vou buscar Pena que durou pouco tempo Eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Caiu na gantaia, tô de novo na fita Eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Caiu na gantaia, tô de novo na fita Hoje eu durmo lá em cima Na casa das primas, na casa das primas O uísque do bom e mulher bonita Hoje eu vou dormir lá na casa das primas Se raparigar é minha sina Hoje eu vou dormir lá na casa negona Tchau! Ivo News Produções PEDRO 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 Obrigado.